Tá lá, você pediu e o Guru de Malaia trouxe 15 curiosidades sobre gatos, olha só, gatinho, que bonitinho, vamos conferir essas curiosidades míticas. Em média, um gato passa dois terços do dia dormindo, isso significa que em nove anos de vida, apenas está acordado três anos. Um gato faz cerca de cem sons diferentes, enquanto um cão faz cerca de dez. Existem mais de 500 milhões de gatos domésticos no mundo e aproximadamente 40 raças conhecidas. O gato doméstico mais antigo foi encontrado numa sepultura no Chipre, com mais de nove mil anos. Um gato consegue ouvir sons de alta frequência, cerca de duas oitavas acima de qualquer humano. Os gatos são extremamente sensíveis a vibrações. Um gato detecta um tremor de terra cerca de 10 a 15 minutos antes de um humano. Um gato salta cinco vezes a sua altura num único salto. No antigo Egito, quando um gato morria, a família mostrava sua tristeza raspando as sobrancelhas. Cada gata, em média, dá à luz entre um a nove gatos de cada vez. A maior ninhada até hoje foi de 19 gatinhos, mas apenas 15 sobreviveram. Atualmente, o maior felino selvagem é o Chile Siberiano, que tem mais de 3,6 metros de comprimento e pesa mais de 300 quilos. Na Austrália, Reino Unido e China, os gatos pretos são um sinal de boa sorte. O gato registrado com mais peso, chamava-se Hinnin, era um gato tigrado. De Queensland, na Austrália, pesava 21 quilos. Um gato tem 230 ossos no seu corpo. Um humano tem apenas 206. Os gatos transpiram pelas almofadinhas das solas das patas. O gato era um animal sagrado no antigo Egito. Matar um gato, você poderia ser punido com a morte. E esse mesmo pique, quem crie esse outro vídeo e veja 15 curiosidades sobre o cão, o melhor amigo do homem. Claro que vale seu joinha, vale seu favorito, vídeos de humor, curiosidades, coisas muito loucas. Você só encontra aqui no canal do Zé Graça, o grupo de malaia, que há nove anos sempre traz alegria de viver todos os dias. Yeah! P-p-p-p-p-boy! P-p-p-p-p-p-p-p. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p